A cada passo que eu dou na vida É um degrau a mais que subo ao céu Em Cristo tem uma melhor guarida E da morte não temo haver A cada passo vou me aproximando Daquele dar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus Estou seguro em suas mãos divinas Que me conduzirão ao Santo Lar Em Cristo tem uma chave certa que abre O portal da glória celestial A cada passo vou me aproximando Daquele dar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus As vezes sinto-me tão desolado Quando as tristezas vêm me assaltar Então eu olho para um mestre amado Que me diz se sirve no avançar A cada passo vou me aproximando Daquele dar que Cristo prometeu E passo a passo sigo caminhando A cada instante mais perto de Deus A cada instante mais perto de Deus Que me deixei no avançar Daquele dar que Cristo prometeu Obrigado.